Música Diretor da Companhia Internacional Keshawars, receita declaração justo cidadão paquistão na Insanulu, de BHTT, a companhia refere alegremente cometer crime de tráfico humano. Foi na LASNE, Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional assegura cidadão estrangeiro na Insanulu e a área de Cristo Rei, também cidadão sirané, alegadamente a ser vítima de crime de tráfico humano, a companhia internacional Keshawars e o Timor-Leste. Música Diretor da Companhia Internacional Keshawars, receita declaração justo cidadão paquistão na Insanulu, de BHTT, e a Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional. Toda essa informação não é considerada como informação, nem fake news ou informação falsa, tudo na nossa cidade de Pakistan, nem Insanulu, é que o mais temor a seu serviço, e a companhia. Mas, B, será serviço lá que o contrato, nem a companhia, ou será. Por exemplo, Por exemplo, declarado que sou a doutora animal, mas sou a doutora Néhan. Néhan, nós temos o contrato de externo, mas o melhor é que temos. Caso concreto seja, não seja o serviço do cuidado animal, não seja o serviço do serviço do serviço. Caso concreto seja, não seja o serviço do 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 servi O uso dos salários é que não se apom de documentos falsos. A partir de lá em cima, eles foram desidonas e para atribuir a storing a companhia. Antes, a Polícia e o Departamento de Investigação Criminal Nacional foram nacionais a identificar a companhia 9. Não são as traficas humanas, mas se forem estrangeiros de 100 anos. Em caso de uma polícia, apresenta o novo Ministério Público o processo sobre lei de vigor e a Timor-Leste. João Carlos Tomás Suárez, Jiménez.